Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live stream aqui do Naradeva Shala. Tudo bem com vocês? Meu nome é Eric Schultz, eu sou um dos diretores aqui do Instituto Naradeva Shala e eu estou aqui hoje com uma convidade especial para a gente bater um papuzão sobre yoga. Mas daqui um pouquinho eu vou chamar ela, enquanto ela não chega, eu vou esperando também vocês aí serem avisados e avisadas aí de onde vocês estão falando. A gente sabe que as internets da vida, elas não estão tão boas quanto a gente desejaria que elas estivessem, não é verdade? E a gente sabe que as redes sociais estão demorando um pouquinho para entregar para vocês, que a gente já está ao vivo. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que seguem a gente no Facebook, no YouTube, no Instagram e falam, às vezes vocês colocam alguma coisa lá e a gente nem fica sabendo. Infelizmente as redes sociais estão entregando cada vez menos o material das nossas redes, de todas, de todo mundo na verdade está passando por isso. Peço desculpas, mas realmente fica difícil para a gente fazer. Então enquanto vocês estão aí recebendo as informações e estão entrando na live devagarinho, vão colocando da cidade que vocês estão falando, como que vocês estão, vocês estão bem, está todo mundo tranquilo em casa, como que está nesse momento aí de pandemia, momento pandêmico. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, vai falando qual é a cidade, de onde vocês estão falando, o nome de vocês, se vocês estão tudo bem, quando eu vou dando esse tempinho para vocês entrarem, é claro que eu vou dar os recadinhos de sempre aqui que eu preciso falar com vocês, né gente? Na Aradeva Chala é uma instituição, a gente está trabalhando também aqui, a gente não está curtindo somente férias, então a gente tem as nossas atividades que a gente precisa dar o recadinho e eu prefiro dar todos os recadinhos de uma vez só, que assim na palestra a gente fica bem tranquilo para bater um papão com vocês, não é bem melhor assim? Eu prefiro assistir lives assim, é o que eu tento trazer aqui para vocês. Então o Instituto, para quem não sabe, ele ainda está trabalhando 100% online, a gente não voltou as nossas atividades presenciais, claro que em determinado momento a gente vai voltar, a gente está analisando como fazer isso dentro dos protocolos de saúde, dentro da maior segurança possível, que seja seguro tanto para a nossa equipe, quanto para os nossos alunos, clientes e todo mundo que frequenta lá. Mas por enquanto o Naradeva está funcionando 100% online, com todas as consultas, com os profissionais, estão com várias atividades, vários seminários também, a gente vai ter um seminário muito legal agora no mês de setembro com o professor Badri, sobre as regras da alimentação de acordo com a Ayurveda, a gente está começando duas turmas de formação em Ayurveda, uma na cidade de São Paulo no mês de outubro, as vagas estão abertas e já estão acabando, e também uma turma lá na cidade de Resende, agora no final de agosto. Se vocês entrarem no nosso site, que está aqui embaixo nas informações, vocês recebem todas as informações detalhadas de todos os cursos lá dentro do site, vocês vão ver os cursos, seminários, palestras, atendimentos, tudo muito bem explicadinho, tá? Então, por favor, entre no nosso site, dá aquele confere, é muito importante para nós. E se vocês quiserem receber informações super rápidas nossas, tem o nosso grupo do Telegram, que também tem o link aqui embaixo, vocês podem se inscrever no Telegram. E tudo que vai acontecendo no Naradeva, a gente coloca lá. E aí você fica sabendo de tudo, você não precisa estar em todas as redes sociais do Naradeva, você pode ter só o Telegram e receber todas as informações. Fica uma dica boa. Vocês sabem que eu estou fazendo isso em muitos lugares, gente? Fazendo mesmo, porque a gente está com tanta informação hoje em dia, que muitas vezes eu fazer parte de um grupo, assim como no Telegram, eu recebo tudo que eu quero receber daquela escola, ou daquele professor, e eu não preciso seguir ele em todas as redes sociais. E está ficando muito legal, porque eu fico a par de tudo que está acontecendo. Então, se vocês quiserem, fica aí a dica para vocês. Ufa! Quanta coisa! O pessoal já está entrando. Olha aí quanta gente! Elisabeth Porto Alegre, beijo para o pessoal de Porto Alegre. Estava falando agora há pouco com uma grande amiga também de Porto Alegre, a Bruna, que também participou do Amarelo Prisma, que é aquele projeto do Emicida que participou junto comigo. A Elisabeth dando boa noite. O pessoal de Aracaju, tudo bem com vocês? O pessoal do Rio de Janeiro, o Antônio dando boa noite. Antônio São Paulo presente, os paulistas. Petrópolis, Rio de Janeiro, a Mônica, o pessoal de São Paulo, Curitiba. Vamos colocando onde vocês estão falando. Que eu já estou chamando a Margarete, que para quem não sabe, a Margarete também é minha mãe, nessa manifestação aqui que a gente está passando por esse momento de vida. E eu queria, antes de eu chamar ela aqui, eu queria só avisar vocês que eu estou muito, muito feliz mesmo. A partir de hoje, a gente está começando um novo marco nas redes sociais do Nara Devachala, praticamente. A gente já fez muita coisa legal nas redes sociais desde que a gente está nelas. Só no YouTube agora, já vamos completar 10 anos de YouTube. E com mais de 500 vídeos, fazendo um trabalho muito legal, com semanas de Ayurveda, curso gratuito de Ayurveda, centenas de palestras, convidados especiais, websérie na Índia. Nossa, muita coisa bacana. E a partir de hoje, tanto no YouTube quanto no Instagram, a gente começa uma nova era. Os profissionais, na verdade, ex-alunos, ex-alunas do Naradeva, vão começar a ter quadros aqui dentro dos nossos canais do Naradeva. A gente está começando no YouTube amanhã. A Marcele vai ter lá um quadro somente dela para falar de Ayurveda. A Gabi, uma ex-aluna nossa também, um quadro sobre saúde mental. O Badri, um quadro sobre ervas. A Sabrina vai estar falando sobre várias coisas das pesquisas delas e de outras coisas mais. Eu também vou ter um quadro lá. Outros profissionais vão ter quadros no Instagram. E, a partir de agora, mais organizadinho aqui no YouTube, vocês já devem ter recebido a programação. Toda segunda-feira vai ter uma palestra nova. Algum profissional aqui do Instituto vai estar convidando um amigo, uma amiga, um ex-aluno, alguém para bater um papo sobre um assunto bem bacana. Hoje, eu estou convidando a minha mãe para a gente falar do Yoga Além do Tapete. Semana que vem, eu estou convidando o Stan para falar sobre o poder, a medicina da palavra. Na outra semana, está o professor Sérgio chamando, está trazendo a Adriana para falar sobre Yoga Sutras. E, no último, segunda-feira do mês, o professor Badri está convidando a Ana Paula para apresentar o TCC dela. Então, olha que coisa legal acontecendo tudo ao mesmo tempo. E tudo isso é para vocês que gostam tanto de Ayurveda. E não só Ayurveda. Yoga, Ayurveda, Vedanta, Sânscrito, Tantra, etc. E tal. Eu estou muito feliz. Vai ser muito legal. E, claro, eu não posso... Se eu esquecer isso, o pessoal da equipe vai puxar minha orelha. Marquem na agenda de vocês. 23 de agosto de 2020. Domingão, 11 horas da manhã. A gente vai promover para vocês o Ganesha Chaturth. Que é o festival de Ganesha. Vai ser online também. Em breve, vai ter mais informação sobre ele em todas as nossas redes sociais. 23 de agosto, um domingão, às 11 horas da matina. Tá certo? Marcaram aí na agenda de vocês. Tudo certinho. Olha o pessoal vindo aí de Belo Horizonte. São Bernardo do Campo. Belo Horizonte de novo. A Gal, da Bahia. Gal, beijo para você, Gal. A Gal é da turma 22. Lá da Bahia. Deixa eu chamar minha mãe aqui. Bom, a minha mãe... Eu vou chamar ela aqui. Minha mãe, para quem não sabe, a Davidássica, também conhecida como Margarete Gonçalves, ela é minha mãe nessa encarnação, nesse momento de vida. A gente vai estudando tanta coisa profunda que, às vezes, até é difícil se apresentar, né? Você é minha mãe nesse momento, nesse enquadramento, nessa terceira dimensão, nessa encarnação, nessa família. Porque a gente vai ampliando a nossa mente, assim, do que é família, do que é viverem, né? Do que é a humanidade. Para quem não sabe, a Davidássica... Vou chamar ela de Davidássica, tá? Para muita gente vai ser estranho, mas aqui a gente vai tentar ter uma formalidade na parada. Ela é a fundadora do Instituto Naradeva Shala. Ela é a estrutura. A gente chama ela de Gnana Datacharya da Shudadharma Mandalanduasharansarvamangalã. Eu não vou ficar falando o currículo todo, porque é muito chato, na boa, gente. Eu acho que o currículo, ele se perfaz através da palestra que a gente vai trazer aqui. Não é não, mãe? Como que você tá? É claro. Eu tô ótima. E você? Vocês, como é que estão também? Aqui tá tudo ótimo. Hoje não tá tão frio, tá mais tranquilo aqui na Ecovilla. Você vê que eu só tô de chapeuzinho para aquecer meu cúmico-tucco. Mas aqui eu tô aqui bem tranquilo. E vocês, como tá aí em São Paulo as coisas? Aqui tá gostoso também, tá tranquilo, tá quentinho, não tá frio. Tá super suave, tá bem gostoso. Eu venho de uma alergia, peço até desculpa para vocês, tomei inchadinha. Mas estamos aí na parada. Mãe, para começar, eu queria pedir a palavra para a gente começar a fazer esse bate-papo aqui sobre o yoga, além da tutapete. Ok. Por que que eu queria pedir a palavra para começar? Primeiro que é um assunto, a gente colocou ali, a gente montou esse título, né? Assim, veja, antes de tudo, gente, não aconteceu nada, tá tudo bem, tá tudo lindo, maravilhoso. Mas a gente acha que como que tem as redes sociais hoje, como tá a internet, é sempre bom deixar bem claro alguns pontos, né? A nossa ideia com esse tema e o que a gente vai vir falar aqui, quando a gente fala além do tapete, é claro que por nenhum momento a gente tá diminuindo ou querendo gerar um debate em relação se yoga de tapete, yoga sem tapete, o asana que tá atrelado ao tapete, que são as posições psicofísicas, se é yoga, não é yoga, isso é tudo besteira, não é a nossa ideia. A nossa ideia aqui é justamente, né? Fazer uma alusão do yoga diário, do yoga em nossas vidas, né? Na sociedade, como a gente aplica ele no nosso dia a dia. Sair um pouquinho, sim, do yoga igual a asana, né? Pois também nem somos especialistas nisso pra estar falando, né? Tem professores de asana muito mais competentes pra falar sobre isso, milhares aí na internet, a gente deixa pra essa galera falar sobre isso. E a nossa ideia também não é ficar fazendo esse debate que a gente acha, a gente do Naradeva acha mesmo que tem alguns debates que não levam a lugar algum, né? Não. Que não é a nossa ideia mesmo, né? Eu gostaria de começar falando assim, uma das formas que eu aprendi sobre yoga, né? Que yoga, quando a gente fala somente de asana, ou somente de pranayama, ou somente de qualquer coisa, como o yoga acabou se transformando, principalmente quando ele se transforma num produto, porque o yoga é um produto hoje, gente, a gente não pode esquecer disso, né? As pessoas vendem yoga, então ele se transformou num produto. É como se a gente comesse a fruta, eu vou fazer uma analogia com uma árvore, e não entendesse nada dessa árvore. Então a gente não tem... A gente só come a fruta. A gente não sabe como é a árvore, de onde vem a árvore, como se desenvolve essa árvore, como se reproduz esse fruto, o que essa árvore precisa, se essa árvore está em extinção, como é o ambiente dessa árvore. E a gente come a fruta e, bom, e acabou. E a gente sabe que dentro da cultura ou ciência, da onde vem tudo isso, da onde a gente estuda, quando a gente fala ingerir o fruto, é importante a gente entender da onde vem esse fruto. Qual é aquele galho? Qual é aquela folha? Qual é aquele tronco? Qual é aquela raiz? Que tipo de terra aquela árvore precisa? Que tipo de adubação essa árvore precisa? Essa árvore é melhor se ela é plantada numa montanha, num charco, num deserto? Eu estou fazendo uma analogia com a árvore e, é claro, a gente pode também brincar nisso, como se cada árvore fosse uma ciência e a floresta toda é o conhecimento, ou também como o tronco sendo a base desse conhecimento e entender que os vários ramos, que seriam as várias ideias que vão surgindo desse tronco, base, seriam os galhos e os frutos continuam sendo da mesma forma o que a gente acaba absorvendo disso tudo. E a gente sabe que nessa cultura, nessa ciência que a gente tanto estuda, né mãe, a gente não tem como só ver o fruto. O fruto é muito importante, o fruto é extremamente importante, mas se a gente não entende, degrau por degrau, passo a passo, quer dizer, a construção toda dessa árvore para chegar até o fruto, a gente no final das contas a gente está fazendo, a gente não está fazendo, não existe, né? Porque o fruto sozinho, ele não existe. A gente precisa de tudo isso. Por isso que eles fazem analogia muito forte com isso, né? No Sanatana Dharma, que é um livro que a gente segue muito, faz até uma analogia muito forte em relação a isso, né? Que é, quando aquela árvore não dá bons frutos, é mais fácil cortá-la. Então, é mais ou menos assim que é fácil. A atuação de Shiva, é. Exatamente. Porque o fruto é importante, mas a árvore inteira é tão importante. Então, a nossa ideia aqui é trazer mais um bate-papo bem geral em relação a isso, né? Do que está além mesmo do tapete. Porque, infelizmente, o yoga não para todo mundo, é claro. Eu não estou generalizando. Não é a nossa ideia generalizar. Mas a gente sabe que o yoga, quando ele vira um produto, ele vira um produto de tapete. É uma brincadeira que pode ser feita isso, né? Mas é um pouco disso. Gente, eu vou passar, vou dar a palavra para a minha mãe, é claro. E só lembrando que a gente vai abrir para as perguntinhas no final. Então, aguentem aí, para a gente poder ter um desenvolvimento melhor aqui no bate-papo. Aí a gente faz as perguntinhas no final. Guardem a pergunta aí, gente. O que você achou, mãe, do que eu falei? É, está certo. Essa fruta aí é o deguste, né? Então, muita gente, a grande maioria das pessoas, estão só no deguste do yoga. Pegam aquela coisa, comem, né? Ficam totalmente agraciados porque é gostoso, mas não saem disso. E nós vamos falar a respeito disso. Mas antes, vamos nos posicionar. Eu tenho esse costume de invocar alguns seres da hierarquia para que nos auxilie aqui nesse momento, né? Eu peço que todos fiquem com a coluna ereta, com as mãos juntas, frente ao coração. E respirando profundamente. Acalma o coração, os partimentos cardíacos, né? Os pensamentos. Vamos invocar 32 sidas naiacas. Namastê, nara devaia, namo narayana yacha, badarivana nataya, yogainam patayena maham. Namascarão. Muito obrigada. Então, como o Erika falou, aí quando ele me propôs essa ideia de vir aqui e falar, Na hora me veio essa ideia, porque é muito comum, e isso eu vou falar de acordo com a prática que eu tenho, que o Eri tem, que nós temos dentro do Shudadarmi, dentro do Naradevachala, a gente só pode falar daquilo onde atua, não posso falar do outro, né? Que é muito comum as pessoas nos procurarem, ou por modismo, ou por alguém disse que aquilo é legal, ou porque ela vai se sentir bem, enfim, aí ou ela faz um curso, ou ela pratica alguma coisa, se ela se forma em alguma coisa, ela pega o diploma, põe na gaveta, e se diz iluminado, fica complicado, a coisa fica bem complicada. E muitas pessoas não entendem, não digo verdadeiro, mas a essência do Yoga, o Yoga é vida, Yoga é tudo, tudo está dentro de uma coisa, de uma energia chamada Yoga, porque ela é síntese da unidade. Então, se eu falo Yoga, eu não posso separar, já diz a Nardana, já dizia, e eu não quero mencionar muitos mestres, já diz o fulano, o ciclano, não, vamos falar com o coração, mas a Nardana apontou uma coisa interessante. A palavra Yoga, por si, já basta do seu significado para quem tem o conhecimento correto, né? Ela não precisa supervalorizar, ela não precisa se diminuir, ela não é superlativo de nada. O que você pratica? Yoga, Yoga. Quando a gente começa a mensurar, a racionalizar, a dividir, a etiquetar, a coisa começa a ficar fraca, porque ela perde a força raiz, porque Yoga é vida. Dentro de várias tradições, de vários conceitos, nós trabalhamos a unidade do Yoga, e nós vamos chegar nele. Então, a proposta do Yoga em si é essa, é nos remontar desse momento em que nós estamos vivendo, da onde nós estamos atuando, para a nossa essência, que nós, de alguma forma, em algum momento desse tempo, perdemos. Perdemos? Ou sentimos? Ficou distante? Não ficou tão acessível? Por quê? Por quê? Vamos pensar comigo, eu quero que vocês raciocinem com a minha cabeça. Vamos lá, com a minha ideia. Meados dos anos 60, 50, eu sou dessa época, eu sou dessa época, viu? Estou contando história. O Yoga veio para o Ocidente um pouquinho antes, um pouquinho antes. E veio, classicamente, o Yoga de tapete. Então, ficou muito marcado, ficou muito enfatizado essa ideia. Quando você fala que faz Yoga, que faz isso, a pessoa já associa ao tapetinho, aos asanas. Ela nem sabe o que é asana, nem sabe que isso se chama asana, muito menos tem noção da importância que cada asana tem, da importância de cada respiração, da importância, sabe, da concentração colocada ali, enfim, de tudo que compreende. E muito menos a parte filosófica, que transcende, vai além, a parte iniciática, a parte espiritual, a parte da essência, da unidade, que o Yoga necessariamente nos leva. Independente, se eu sou praticante dessa, dessa ou dessa, tradição de Yoga, a própria Yoga, o próprio mantra, o próprio asana, a própria mentalização, a própria invocação, a própria unidade, o próprio bava, vai me levar numa direção mais sutil. Queira ou não, saiba ou não, esteja consciente disso ou não. Então, ele vai fazer de nós seres melhores, necessariamente. Mesmo que eu nem saiba o que eu estou fazendo. Ah, eu vou entrei num grupo de meditação. Pra quê? Ah, pra relaxar, pra, sabe, pra ficar melhor, pra cuidar da minha ansiedade, pra curar. Ó, Yoga traz equilíbrio. O fundamento do Yoga é o equilíbrio. Coisa que, obviamente, nós não temos. Ah, como é difícil, né? Principalmente aqui no Ocidente. Por que eu digo isso? No Oriente é mais propício a cultura, a massa, aquilo que eles têm lá, que está de inconsciente coletivo, é um pouquinho diferente do inconsciente coletivo nosso ocidental. Aqui tudo se misturou, aqui tudo se interpretou de forma muito maluca. Muito maluca. E, às vezes, infelizmente, muito longe da realidade. Muito longe da realidade. Então, os motivos pelos quais as pessoas chegam até nós, pra fazer qualquer, éramos qualquer coisa de Yoga, do Yoga, é diverso. São as opiniões, ou os motivos, ou as inclinações, ou as... É, motivação mesmo. Mas estranhas possíveis. De vez em quando, né? Dá um bom caldo. Mas, inevitavelmente, a pessoa que é tocada pelo Yoga de alguma forma, ela vai se modificar em vários pontos. Porque Yoga é vida, está inerente, está no nosso sangue, está no DNA, está na nossa energia. Necessariamente, se eu faço Yoga, eu vou mexer na energia. Então, o que aconteceu? A primeira forma de Yoga, eu vou falar de três fatores só. Não vou me estender muito, espero, né? Porque eu e o Eri, nós temos isso. Eu não vou falar nada. Fala que nem não sei o quê. Vocês me cortem, por favor. Viu, Eri? Você me corte. Então, o primeiro momento, eu vou falar de três pilares que são fundamentais. Que são os nossos momentos da vida. Não vou falar de Yoga somente, vou falar de vida. Tudo na vida tem o primeiro impasse, o primeiro momento, o primeiro, sabe? O primeiro impacto é quando nós tomamos contato com alguma informação que não sabíamos. Tomamos contato com uma informação que, sabe? Desnuda na nossa visão o mundo, o universo de outras possibilidades e, às vezes, encantadores. O Yoga é encantador. Não sei se ele vier numa visão dogmática, numa visão de uma religião muito forte, de um âmbito religioso muito pequeno, muito tacanho. Mas, fora disso, ele é totalmente libertário. Totalmente. E é pra isso. Eu costumo dizer que é tão fácil o Yoga se transformar numa religião ou se misturar por causa, justamente, do senso de liberdade que ele tem dentro do sistema dele de pensar. E é uma dificuldade. Ele é tão livre que ele não se aprende a nada. Mas qualquer um pode ir lá e não é roubar, é usar daquele sistema pra alguns outros fins, né? Por isso que a gente vê milhares de religiões usando o sistema do Yoga. Eu costumo dizer que Yoga é a raiz. Energia raiz. Energia raiz em absolutamente tudo. E o que é a raiz de absolutamente tudo? No meu ponto de vista, é aquilo que flui mais, mais assim, costumeiramente em todos nós. Aceite ou não aceite? Eu falava fulano não, mas o ciclano não, talvez ele ainda não saiba. Mas ele faz isso. Que é o amor. Que é a sagrada compreensão. Que é isso que é o nitivo. Mas a gente vai chegar lá. Então, o primeiro momento dessa Yoga foi aquela expressão do tapetinho, a expressão dos asas, uma coisa totalmente alheia à nossa sociedade, à nossa cultura, e que chamou demais a atenção. Daí veio as músicas, teve os Beatles, teve o guru que eles seguiam, teve o Matt Sweet Lord, que é uma paixão até hoje. Porque é uma coisa que mexe com a gente. O que é isso? Som. O que é isso? Bidja. O que é isso? Lantra. O que é isso? Uma roupa larga. Ah, é os hippies dos anos 60, eu sempre brinco nas minhas lábias, né? Um monte de gente foi para o estoque e continua lá. Eu devo ser. Alguma partezinha minha ficou por lá também. Porque realmente é uma delícia. Enfim, é bem gostoso. Mas assim, então, tudo isso chamando a atenção, formou-se partes dentro da nossa cultura, pessoas, grupos de pessoas que começaram a praticar sem saber o que era isso. Eu mesma, quando eu entrei para a meditação, eu meditava. Vamos meditar? Vamos meditar. Vamos não sei o que. De repente, a coisa começou a ficar séria. Eu falei, uai, mas só queria meditar. Então, muita gente procura a meditação só para relaxar, só para isso. Coisas que a meditação também traz. Coisas que a meditação também trabalha. Mas não é só isso. Mas ficou associado a isso só aquele primeiro impacto. Uma coisa diferente na sociedade que faz bem. Traz conforto. Traz, sei lá, tira a minha ansiedade, tira o meu... Não tira nada, gente. Tem o yoga terapia, é claro que sim. Por vertentes. É uma coisa mais especializada. Mas o que nós vamos trabalhar efetivamente é o equilíbrio de cada ser. Dentro da sua essência. Dentro da sua realidade. Que vai se tornar uma sua verdade particular. Então, isso é muito, muito, muito criterioso, inclusive. Mas existe o sistema autônomo, que eu falo, da energia. Da espiritualidade. Que ela vem, ela vai passando por nós. Ela vai atuando em nós, sem nós percebermos. Sabe o sistema autônomo do físico que nós temos? A espiritualidade é isso também. Então, a gente quer agarrar muita coisa que está fora. Mas às vezes não é necessário. Mas nesse primeiro momento, vamos estar aqui. Primeiro momento. Aonde eu trabalho, os meus movimentos. Aonde eu atuo com os meus karmas. É um momento karmático. Então, é onde na sociedade, na família, nos meus relacionamentos, na minha vida profissional, eu vou trabalhando. Baseado em outros três movimentos. Três qualidades dessa nossa matéria que atua. Vou procurar não falar em sânscrito, para todo mundo entender. A nossa vibração desse corpo material, como os nossos sentimentos, como os nossos pensamentos, como as nossas virtudes ou fracassos, ou assim, qualidades não tão belas. Isso é tudo decodificação mental, humana. Nada disso pode ser real, ok? Então, elas atuam em três fases. Nós vibramos, nós vibramos essa matéria em três frequências, em três ressonâncias, continuamente, de acordo com aquilo que eu estou sentindo nesse momento, porque eu estou sendo estimulado por alguma coisa externa. É o que vocês estão acontecendo com vocês nesse momento. Eu estou falando e vocês estão me ouvindo. E essa impressão que eu estou passando para cada um de vocês, de acordo com o universo interno de cada um de vocês, de toda a informação que você já tem, de tudo que você já estudou, de tudo que você praticou ou não, vai provocar uma reação em ti nesse momento. Ok? Então, essas três frequências é pura, mesclada ou impura. Sato, arajas e tamas, o tempo inteiro. Então, isso modifica a cor do meu campo vibracional, oporopono. Isso modifica um monte de coisas dentro de mim, tudo instantâneo. Porque eu vou sentindo, eu vou pensando, vou decodificando e vou tendo vontades, vou tendo desejos, vou atuando na minha sociedade, vou atuando na minha vida, eu faço curso, eu faço dois cursos de yoga, eu faço três, eu faço quatro, eu faço cinco, eu vou para lá, eu vou para cá, eu pipoco, eu vou para lá, entro numa religião, saio na outra, essa não quebra, sabe? Esse é o primeiro momento, esse é o momento karma de todos nós. Ele é extremamente gostoso. Aqui eu me inicio, aqui eu faço mantras, aqui eu faço rituais, aqui eu tenho ideais, eu viabilizo uma vida possível para mim, medito, faço asanas, faço em cima do tapete, fora do tapete, sem o tapete, de ponta cabeça na árvore, sem problema. Vou para tudo quanto é escola, conheço o mundo, eu estou vivendo, tudo isso é yoga. Yoga não é só aquele momento que eu vou e faço meu asana ou faço minha meditação. Por quê? Depois, depois que eu saio dessa postura, falo manso, sabe? É tão relativo tudo isso, porque se eu não estiver engajado na proposta, eu estou fazendo nada, eu estou enganando a mim mesmo, mas eu estou em movimento, eu estou no karma. Eu estou no plantio e na colheita, no plantio e na colheita, no plantio e na colheita, recebendo a informação, decodificando, jogando, e é que nem um computadorzinho, jogando em algum lugarzinho essa informação e vou fazer uso de duas, dois, três itens. Aí, de repente, rasamente falando, eu falo, fala, yoga não presta. Não gostei não. Eu fui naquela escola do fulano, fui na escola da esquina, eu fui, sei lá, eu fui na academia e não gostei não. Não praticou corretamente, não se entregou corretamente, não mergulhou em si, não, sei lá, não caiu a ficha. Então, nós ficamos na periferia da coisa. Um se aprofundam e dá para se aprofundar, e dá para divinizar. E já desse primeiro momento, é o momento de todas as possibilidades, de todas as opções, o mundo externo está a nosso favor, o universo existe e coexiste para nos auxiliar, para nos remontar, para nos, como é que fala? Nos alimentar. Então, sabe, é momento, é momento da gente aproveitar tudo isso, principalmente agora, esse momento, eu estou falando desse momento que a gente vive, o planeta, todo mundo isolado, e continue em casa, hein? Por favor. Então, sabe, é um momento muito, muito gratificante, é onde eu posso conhecer pessoas, eu conheço, agora, ele é perigoso, porque ele é dual, ele é dual, ele pertence à terceira dimensão, ele é trigúnico, né? Ele trabalha a regrinha de três, o divino que existe nessa terceira dimensão, é tudo regrinha de três. Tudo regrinha de três. Quem me coordena? Uma trimurte. Eu sou formado de três frequências vibracionais, sato, arajas e tamas, não é? Eu tenho, sabe, e assim vai, eu tenho três gunas principais, doshas, aliás, desculpa, principais, principais, eu tenho três isso, três aquilo e assim, vamos. Nesse três vai se subdividindo, Deus o trem, mais outra subdivisão, e assim por diante. Muito bem, minha gente, e aí, não está de bom tamanho? Para algumas pessoas, sim, mas não pegou o âmago do yoga, porque o yoga é muito mais do que isso. Qualquer modificação, qualquer incenso diferente que você acenda, com uma intenção interessante na sua casa, vai modificar o seu ambiente, vai modificar a sua mente, sabe? Qualquer banho de ervas, qualquer mudança na alimentação, mantrar, 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 isso já não é o suficiente, Devi, me perguntam. Sim e não. Sim, porque ele vai atuar, esse som, batendo, tanto bate até que fura a pedra. Mas em que time, em que tempo, né? Eu posso adiantar isso? Então, esse... E também vai depender, né, mãe? Vai depender das outras coisas que a pessoa faz na vida também, né? Exatamente, de tudo, absolutamente tudo. Yoga não é uma coisa mágica, entendeu? Comecei a fazer yoga hoje, minha vida se modificou. Sou outra pessoa. Mentira, mentira. Nós temos toxinas, nós temos vícios, nós somos chatos, somos rabugentos, somos mimados, principalmente o ocidental. O ocidental foi acostumado nessa feitura de uma sociedade patriarcal, numa sociedade, sabe? Um manda, o outro obedece, repressora. Um manda, sempre tem o que manda, o que obedece. Você vai em tudo quanto é curso de yoga, você vai em tudo quanto é curso de Ayurveda, você vai em tudo quanto é curso, sei lá, de espiritualidade, 95% da sala é de mulheres. Mas 100% que fica nos púlpitos, bancando de mestre, são homens. É básico isso, isso é fato. E as mulheres, sabe? Isso não estou falando contra o homem não, eu gosto, sabe? Mas é bem bacana. Eu lido muito bem o meu masculino. Muito bem. Mas está tudo contido em nós. Isso é yoga, não separa. Nada lá. Eu sou isso, eu não sou isso, eu estou isso. O Eric falou, difícil chamar minha mãe de devidasca, não sei o quê. Eu estou, Margarete, eu estou sua mãe. Mas eu sou algo muito maior que isso. Mas muito maior. Tu é também muito maior do que isso. Você está um ser que veio através de mim. Não é meu filho, é filho só. Nada é meu, nada é seu. O yoga explica. Essa palavra, meu, é uma das coisas mais difíceis para a gente quebrar dentro do yoga, né? É um dos maiores exercícios que a gente tem no yoga. é parar de falar meu, meu, minha esposa, meu esposo, meu filho. Meu filho é uma das coisas mais loucas. E a gente vem do dia dos pais ontem. E você vai vendo nas redes sociais, eu vou ser cancelado provavelmente pelo que eu vou falar agora. Porque agora é a nova onda da internet. Aí fica, né? As pessoas estavam complicando os dias dos pais. Deixa quem tem pai curtir quem tem pai. Se você não teve um pai legal, não sei o quê, porque, tipo, ok, mas deixa os outros também, sabe? É só uma expressão da ilusão desse momento social que você está passando. Do yoga é isso só que a gente está falando. É uma feitura. O ser humano precisa da miragem. O ser humano precisa da ilusão. O ego precisa disso. Foi o PDF... Como é que fala? PDP? FDP. Entendeu? Mas só porque morreu ou porque está de tanto... Não pode falar palavrão. Não pode. Não falei. Falei só... Não, estou brincando. Pode falar, sim. E aí, sabe? Tudo... O amor... Ah, eu amo de qualquer forma. Mas você tem que ter a realidade do que você é e do que do outro foi para você. Ah, enfim. Isso não quer dizer que eu vá amar, que eu não vou amá-lo, que eu vou desejar mal. Não. Uau! Causou em mim... Foi entender o que foi, né? Exatamente. Senão eu não cresço, senão eu não amadureço, senão eu não resolvo, senão eu não me curo. Percebe? Yoga é tudo. A gente não está falando em nome de outras pessoas, mas falando do yoga, eu lembrei uma vez conversando com o Dr. Robert na Índia, a gente estava lá no Vaidagrama, no Congresso em 2015, e a gente estava falando de yoga, Ayurveda, estava uma galerinha assim do bem, né? Estava eu, Dr. Claudio Welsh, ele, Dr. Vasant Lad, a esposa dele, fulana e tal, e estava um bate-papo. Que grupo, hein? Que grupo, hein? É um grupo que está pesada. E para quem não sabe, nesses momentos, você não fala nada, né? Você só fica observando, porque você é o mais jovem dali. Você sabe ficar quietinho, só ouvindo. Poxa, o que eu tinha para falar ali, né? E eles estavam falando muito sobre essa questão do entendimento do que é o yoga, do entendimento do que é o Ayurveda, né? Que é esse entendimento que está por detrás disso. O Robert saiu com uma frase que eu achei ótimo. Ele fala assim, quando a gente entende o que é o yoga, a gente entende o que é viver, o que é ser humano. Porque até então, a gente estava na ilusão criada por outras pessoas do que é ser pai, do que é ser mãe, do que é ser filho, do que é ser trabalhador, do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser criança. Porque tudo isso é uma construção social que os seres humanos, durante séculos e séculos, foram construindo essas ideias e a gente nasce, é criado na maioria dos locais com essas ideias. Só que quem criou tudo isso? Foi nós mesmos. Fomos nós mesmos humanos. Quando a gente entende o que é o yoga, o Ayurveda, tudo isso que vem da mesma raiz praticamente, a gente quebra isso, aí a gente fala, opa, isso é ser humano. Eu sofro também, eu dou risada, eu vou morrer, eu sou normal. É a primeira passagem da Gita. A Gita começa assim, quando o campo de batalha se manifesta para a Arjuna, ele fica apavorado, simplesmente apavorado, e ele pede auxílio a Krishna, e ele vem naquela luminosidade, que eu já vou chegar, que é o segundo momento do que a gente vai falar, ele fala, pelo amor de Deus, mestre, venha no seu aspecto humano, senão eu não vou dar conta disso. Aí Krishna se manifesta naquela carruagem e tal, e aí eles levam um diálogo rápido, e Krishna, eu vou falar, eu falo isso no meu curso várias vezes, porque as pessoas, precisa cair na ficha, as pessoas têm que entender o seguinte, não é tudo bonitinho, eu não decoro o Gita, tá gente? Não ponho o Gita embaixo do braço e fico decorado, prefiro viver. Porque também colocar o Gita debaixo do braço vai ficar fedendo, né gente? O pessoal só põe o braço, o pessoal só anda com os livros debaixo do braço e não lê, né? Só anda com o debaixo do braço, tem gente que só anda com o livro debaixo do braço, você nunca vê a pessoa com o livro aberto, eu falo, o livro fica amarelo. Quantos, sei lá, 100 anos tem por aí, 100, 200, 300, de tantos avatars, milhões de anos aí. É verdade. Então aí ele fala assim, Mestre, são parentes, são amigos, vão morrer, sabe por que você está assim, apavorado? sabe por quê? Você perdeu a consciência que você é eu, que você está unido a mim, eu, Krishna, sou a causa primeira de tudo, vai e faz o que tem que ser feito, pratica a louca cainkaria, vai e tem a ação, sem estar preso ao seu fruto. Aí ele fala, como? Você perdeu a conexão com o seu divino, que sou eu. Nós perdemos a conexão com o divino que... Nós somos divinos. Nós não somos só essa porcaria, que é bonita também, é bacana, é também divina, é temporária, passageira, mas é divina. Nós somos muito mais do que isso. E aí, mesmo assim, Arjuna fica apavorado e continua naquela coisa, fala assim, ajoelha, se prostra, invoca turga, devidurga, e peça que ela lhe auxilie, ela se manifesta, e ele faz ali o durgistotram, enaltecendo, puxando para si, se alimentando, se nutrindo, de 200 poderes, que devidurga, que é um arquétipo da mãe universal, é ela no aspecto guerreira, é ela no aspecto durga, então ela vem com todos os seus artefatos, para trazer para a batalha, que é interna, essa batalha nada mais é do que interna, é a nossa batalha. Então, nesse primeiro momento, que eu estou citando, que é karma, nós fazemos tudo isso, nascemos, voltamos, sabe, a gente fica nessa roda de causa de lei, lei de causa e efeito, o tempo inteiro, remanifestando, remanifestando, e voltando até a aprendermos de verdade. E como o Eri disse, sendo influenciado por tudo, pelo universo do outro, do outro, do outro, do meu, daquilo que eu acho, dos meus achismos, das minhas vaidades, sabe, enfim, mas ele é muito próspero, é onde eu estudo todas as ciências, é a possibilidade de estudar todas as filosofias, estudar, sabe, tudo que tem de oculto, de esotérico, isso tudo é yoga. Fazer bastante asana, me preparar, me, sabe, me alinhar, me alinhar com o cheiro, com a cor, com o som, com o mantra, com o corpo, com a visão, com a imaginação, etc e tal. Tem gente que vive a vida inteira só nesse primeiro aspecto. Porque existem mais dois. Lembra que eu falei que eu ia falar de três aspectos? Então, muita gente fica só nessa, nessa do yoga, nesse primeiro aspecto. O segundo aspecto é quando tudo aquilo ou parte daquilo ou algumas coisas dos conceitos que eu interagi, tomei contato do yoga ou da vida eu assimilo. Ai, a ficha. Uau! Era isso. Entendi. Não tinha entendido. O fato de você saber que Krishna pediu auxílio, desculpa, que Arjuna pediu auxílio a si próprio, mas não sei o meu superior, como Krishna. Krishna se manifesta. Fala a ele, ajoelha e pede, pede força para a Devidurga? é uma informação. Ai, que bonitinho. Vamos ler? Vamos ler. Aí você lê a Gita, lê, relê, e fica apagaiando, sabe? Falando sem sentir o que é isso. É verdade. Ficar repetindo versículo, a Gita se equipara àquele livro, a Gita se prepara. Meu, a Gita é a nossa essência. Faça você o seu exemplo, apoie a sua essência para fora, mas o que você tem de bom, não o que você tem de ruim, o que você tem de ainda inacabado, o que nós temos, nós temos muita coisa e não é vergonha, de forma alguma, isso sou eu. Aquilo que eu tenho de tamas, aquilo que eu tenho de irádias, aquilo que eu tenho de estátua, sou eu. É divino. Uau, Jaya, como a gente fala. Para que ter vergonha? Para que se esconder? Mas eu preciso me assumir, eu preciso me entender para me trabalhar e me tornar um ser melhor. Nesse primeiro momento aqui, eu consigo ser melhor. A Barra de Axis fala, como eu consigo ser melhor? Como conseguirei me melhorar nisso? A gente sempre consegue. Sempre há uma possibilidade, sim, da gente se lapidar, da gente se trabalhar, da gente, sabe, se purificar mesmo, pode ser, amadurecer, através, sabe, do som, de tudo, absolutamente todos os ingredientes que o yoga me dá. mas aqui, eu só tenho a informação. Se eu fiz um bom proveito dela, legal. Se eu não fiz nada, legal também. Se eu engavetei, legal. E se eu me exortei nisso? Ah, aquilo me empoderou. Sem preparo algum, eu faço um cursinho de três meses de Ratha Yoga e ponho lá, mestre de Vinyasa, mestre de não sei o que, mestre de Tantra, mestre de não sei o que lá. Uau! Irresponsável, porque tudo isso tem sequelas. Você está lidando com vidas, você está lidando com biotipos, você está lidando com mente, você está lidando com saúde, principalmente, para anayamas, que vai mexer de cabo a rabo em você, em todos os seus corpos, e principalmente no corpo físico. Então, é maluco. Então, é uma era, é um momento interessante, rico, mas perigoso. Mas... Mas eu ia até te falar isso, mãe. Isso não faz um pouco a parte dessa era de Caliuga também? Isso não é uma desculpa, porque as pessoas utilizam disso como uma desculpa. Ah, é da era de Caliuga, eu sou assim mesmo, eu vou fazer isso mesmo e tal. A gente entender que a da era é uma coisa e usar isso como desculpa é uma outra coisa, né? São duas coisas diferentes. Agradecar em todos os sentidos. Porque é nesse momento que eu tenho a possibilidade de desvendar na minha frente esse leque de todas as possibilidades. E com o meu discernimento, o bom uso da minha inteligência, discernir e optar em qual caminho eu vou traçar. Percebe? Porque a intenção é a mesma. A intenção é a mesma em Caliuga, em Satya Yuga, Treta Yuduá para Yuga. Para com isso. Se nós estamos aqui em Caliuga, fui eu que geri isso. Eu não me libertei do karma, da lei de causa e efeito, nem em Satya Yuga com aqueles milhões de anos, nem em Treta Yuga com os milhões de anos, nem em Duá para Yuga com os milhões de anos, nem nesses 12 mil anos que já se foram de Caliuga. E vou falar que o bonzinho sou eu, a culpada é a era? A era quem faz somos nós, é a mesma coisa que você. Quem faz a religião é você. Não é o yoga que é ruim, não é a religião que é ruim, não é aquela igreja que é ruim, não é o pastor, é você que é o mal agradecido, que é rato. Tem uma frase muito boa, você é o seu maior representante do seu sonho na Terra. Entendeu? Sabe de quem que é? De quem? Do Emicida. Que bonitinho! Nossa, esse menino me surpreendeu, sabe? Eu não conhecia ele, eu não conhecia. Então assim, aí tem gente que fala assim, deve ser coxinha, sou mesmo, vou fazer o quê? Nasci assim, mas, vou negar aquilo que sou, ou sou, mas assim, ele me encantou, que alma, porque você não vê, o yoga te dá essa visão. Quer saber, a alma dele é bonita, percebe? Como você olha às vezes para uma pessoa que pratica yoga, não estou falando qual, você fala, meu Deus, que coisa estranha, é nublado, é doente, é doentio. Então, ainda porque faz yoga, virou babaca, virou zen, virou isso e virou santo. Não, pelo contrário. Por isso que aí vem a segunda fase, saímos da primeira, que tem tudo que você possa imaginar, mentalizar. Como é o nome, mais ou menos, da primeira? Só para a gente ter uma ideia, deixar registrado. karma, isso, movimento, porque isso é vida, isso é Shakti. Tudo que tem movimento é Shakti, e tudo que é Shakti é vida. Não importa em qual qualidade, não importa em qual frequência, não importa em qual grau da sua intelectuação. Entendeu? Entendeu? Você pode ser aquele serzinho mais simples que vive lá no fim do mundo do sertão, nunca ouviu falar nem de espiritualidade, nada. Mas ele põe a mão no chão, ele sabe se vem terremoto, se vai mudar o tempo, se vai acontecer o quê, se dá para plantar, se não dá, ele está coligado com o universo que ele também faz parte. Entendeu? Isso é sabedoria. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Então, não vem com essa argamassa, como é que fala? De caixinha de maisena que a gente coloca. Então, isso é karma. Tem movimento, tem sentimento, e karma é fora e dentro. Eu não planto só o que está fora, as caridades que eu faço fora. Às vezes eu faço caridades imbecis. Cosme e Damião eu saio distribuindo bala para todo mundo e no dia seguinte eu não sei que coma diabético eu provoquei em alguma criança, qual criança que ficou com dor de dente, qual criança que passou mal porque não tinha, estava subnutrido, deu um acúmulo de açúcar no sangue, em qual criança eu provoquei uma discussão, uma briga, às vezes até se machucar com outra criança. Enfim, isso é uma caridade imbecil no meu ponto de vista. mas a gente acha bonito, a gente acha bonito, né? Você não vê as consequências. É a pessoa... Muito bom. Fale. Desculpa, pode falar, pode falar. Não, diga, diga. Não, eu acho isso muito interessante que você está falando assim porque ultimamente a gente tem, obviamente o mundo inteiro está como se fosse um pavio, como que é? Um pavio de pólvora, né? Um pavio... É, a gente está para explodir. Sempre qualquer coisa assim. E aí muitas pessoas até interpelam, né? Ou entendem de uma forma diferente. É muito comum as pessoas, nossa, eu acho tão legal o Naradeva, né? Vocês, assim, vocês têm uma forma, assim, um ativismo, um sei o quê, um sei o quê. Eu falo, gente, a gente nunca fez nada. É só tentar seguir o bom senso da vida. É verdade. É só o bom senso. Com todo o respeito a tudo, porque eu sei que tem muita gente trabalhando pra caramba aí para muitas questões, e eu tiro o chapéu todos o que eu tenho, porque eu nunca teria essa possibilidade e essa força mental que muitas pessoas têm trabalhando. Mas, gente, é só ter o bom senso. Essa questão que você está falando do Cosme e Damião é uma coisa que aconteceu com a gente numa experimentação e eu vejo isso acontecer todos os anos, mas não é só no Cosme e Damião. Eu vejo uma ação que no yoga a gente fala muito, né? Você só pode dar aquilo que você tem de sobra, porque se você tira daquilo que é seu, não faz lógica nenhuma você doar. É, você não está fazendo a renta com você. Exatamente, que é a não violência. Então, se você só tem uma calça e tem uma pessoa pedindo calça, você não pode tirar a sua e dar pro outro. Porque pra nós, no conceito do yoga, que é baseado num sistema tântrico, védico, e aí vai ter uma outra explicação, a gente não está baseado nesse mesmo sistema cartesiano, cristão, judaico-cristão, etc, etc, que pensa de uma forma. Aí, quando a gente entra, quando a gente põe nesse ponto assim, não adianta nada você dar aquilo que você não tem, porque isso é violência também. Claro. E aí a gente quebra uma ideia que tem sobre não violência. Também. A não violência, não é só você não fazer violência nada, é você evitar de acontecer a violência com você e com os outros também é uma não violência. E isso o yoga trabalha. O yoga trabalha em nós exatamente com isso. eu queira ou não, eu saiba ou não, conforme eu vou fazendo, mantrando, visualizando, relaxando, intuindo, indo, aquilo vai se modificando, eu vou transferindo, eu vou tirando as minhas toxinas, eu vou me lapidando e vou colocando outras atividades, outras qualidades, outras energias, outras frequências daquele lugar. E isso vai me fazer um ser melhor. Sempre. Mas aí, o segundo momento, deixa eu dar só a sequência aqui e a gente volta nisso. Mete bola, mete bola. Ficamos aqui, esse primeiro momento aqui ele é engrandecedor, ele é enorme, ele é vasto, ele é gordo, né? Aqui acontece absolutamente tudo, tudo o que acontece no mundo visível, no mundo fora de mim, aqui eu colocaria a meditação saguna, a meditação que você projeta fora de si, o mentor, você projeta Brahmo, você projeta Parabram, que são frequências diferentes, você projeta o Paramatma Bhava, a essência, o Bhava, do Parabramam, e assim vai, do I manifestado. Aí você tem todo o conhecimento, mas não caiu a ficha, não interagiu. Quando acontece o segundo momento, e aí já não é para todo aquele núcleo de pessoas que fazem yoga, não tem esse papo, que yoga você faz? Aí eu faço isso, eu faço aquilo, na yoga é yoga, querido. É a mesma coisa que você for fazer uma faculdade de medicina, todos são médicos, só que tem os especialistas nisso, 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 naquilo. Desses especialistas tem os de best, e tem os porcaria, né? Que fazem numa faculdade mequetrefe, que não dão importância, estão fazendo só por modismo, estão fazendo só por necessidade, para ter um pão de cada dia, enfim, mas aquele que se realmente se aventura nessa estrada encantadora e mágica é sensacional. Nós temos grandes mestres, eu digo, bestes professores mesmo, né? De yoga em todas as vertentes. Muito bem, mas quando cai a ficha, e esse cair a ficha não necessariamente é quando você está numa postura, quando você está numa mentalização, quando você está num êxtase, quando você... Não, cair a ficha pode acontecer em qualquer lugar. Entendi, entendi aquele conceito, entendi, porque Arjuna se interage com si mesmo, chama, procura a Devidurga, que é ele mesmo também, é a força feminina dele, é a Shakti, é a Brahma Shakti, vamos dizer, a força de Brahma nele, se manifestando. Então, é outro momento. Quando você atinge esse grau, que é o segundo aqui, você já passa a ser um ser mais interno, mais subjetivo, você vai procurar uma meditação mais profunda, aqui você medita também, aqui você tem várias técnicas, aqui você tem... Nossa, todas as escolas têm uma técnica meditativa, o próprio Asana medita, o próprio Asana te leva para uma espiritualidade, ele te prepara, ele te amolda, né? Depois você quer uma coisa mais profunda, você vai se aprofundar naquela meditação, ou numa outra que seja, porque você sentiu o entendimento do que aquele preceito estava querendo dizer o tempo inteiro. Então, quando cai a ficha, você fala, uau, é muito diferente do que eu saber amar-vos uns aos outros como eu vos amei usando do avatar Cristo? Todo mundo professa isso, há quanto tempo? E a coisa que a gente mais faz é... Você sabia o que ser humano morde? Há morte. Ser humano mata, ser humano estupra, ser humano desrespeita, ser humano não está nem aí com ninguém, contanto que ele esteja em primeiro lugar, ele é vaidoso, ele é mentiroso, ele é ousado. Então, onde está amar-vos uns aos outros como eu vos amei? Não está dentro dessa lei de amor. Isso não é essência. Isso não é essência. Estamos em Kali Yuga porque utilizamos mal a nossa essência. Sabemos que devemos amar-vos uns aos outros como o próprio Brahman nos ama, mas eu faço isso, eu discrimino. Eu falo, isso não, isso sim, isso não, esse sim, esse não, quando eu medito, eu discrimino. Enfim, a nossa ignorância, a nossa prepotência, a nossa altivez. Ainda mais quando vem título na frente. Então, aí, o bicho pega. Procidental, o que vale é título. Procidental, o que vale é se empoderar. O que ele faz, em particular, com a sociedade em que ele convive, sabe? Ele fala, Shiva cuida. Shiva não me puniu até agora, então estou quites com a divindade. Aham, 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 momento. Eu finalmente entendi o conceito, entendi o outro conceito e aquilo me faz um ser liberto. Quando eu preciso dessa, quando eu entendo essa liberdade, porque isso é, sai, a gente sai do condicionamento, a gente sai do ponto de conforto, a gente tem contato com a verdade, com a, não digo verdade, verdade, todos nós temos uma em particular, mas com a realidade de como o cosmos é comprometido, é feito, é confeccionado, de como o cosmos se manifesta através de nós. Então, caiu a ficha. Eu necessariamente me modifico, a pele fica bonita, eu expresso o que eu tenho por dentro através do meu olhar, através da minha amorosidade, da minha empatia, da minha, sabe, da minha capacidade de se doar, de interação, né? Então, é totalmente bem diferente desse primeiro momento. No segundo momento, o yoga me leva, ele começa, ele começa a me puxar fortemente para retornar para a essência, para o uno, na unidade dessa mesma vida. E aí, a coisa, aí eu vou meditar, aí eu vou procurar escolas, vou procurar conceitos muito mais profundos de meditação. Porque aquela meditação mais rasa, que me relaxa, que me faz o ser melhor, sim, também, sempre é nessa prerrogativa, ela vai me fazer ainda mais, porque eu vou desconstruir as minhas vaidades, os meus achismos, os meus preconceitos, as minhas, sabe, intolerâncias, os meus vícios de vidas e vidas e vidas e vidas e vidas e vidas, não só essa. Aí, a coisa começa, aí meu olhar muda da vida. Não é eu que vou mudar, não é Caliuga que vai mudar, não é o sistema que vai mudar, sou eu que vou me modificar dentro de um sistema já programado, que existe, minha gente, desde Sátia, Treta, do Ápara, Cali, e vai continuar sendo o mesmo. Terceira dimensão é um plano de experimentação, não tem como ser de outra forma. E o grande lance, o grande lance que é a terceira etapa, é quando eu me transformo, eu adquiro, eu assumo aquilo que eu entendi. Então, eu aprendi, eu falo de paz, eu sou ativista, eu luto pela paz, eu medito pela paz, eu parararará. Aqui, no segundo momento, eu vesti a paz em mim. Eu não sou mais um ser de horror, de negror, de briga, não sou eu que puxo mais, não sou eu. Pelo contrário, eu apazigo, sabe? Eu alivio, eu vou lá e trago a paz. No terceiro momento, quando eu transmuto, quando eu vou para a meditação, aqui é meditação interna, meditação centrante, meditação no atma, no atma. E quando eu transmuto isso, através desse caminho que o yoga me leva naturalmente, eu vou para a meditação transcendental. Então, ali eu transmuto, ali eu dou um salto quântico, eu costumo falar, eu estou com um livro aqui, eu tive essa ideia, agora há pouco, com o Eric falando, eu olhei. Aqui estão os dois momentos. Primeiro momento de karma, segundo momento de unidade, de bhavana. Porque quando eu interajo, quando tudo fica, ah, entendi no meu coração, tudo perde a forma, tudo fica sem forma, mas existindo da mesma, da mesmo jeitinho. então eu medito, eu medito em tudo isso que eu medito no primeiro momento no karma, sem forma, dentro de mim, no meu universo interno. Aqui é o universo externo, aqui é o universo interno. Só que esse universo interno me prepara, me solidifica para me dar o salto quântico, o salto quântico que eu vou fazer assim, e vou transmutar para a terceira possibilidade, entendeu? que é a própria meditação onde eu vou me autorealizar. Aqui eu me conheço, aqui eu desfruto, é a fruta que o Eri falou, eu nem sabia desse texto que você ia falar isso, Eri, mas é aqui eu só comi a fruta. Alguns se aprofundam, não muitos, infelizmente, porque aqui é onde estão todas as possibilidades, mas somos ainda muito crianças, principalmente no ocidente, para entender o que é yoga. Então, ok, a gente infere muitas bobagens, coisas imaturas, mas está dentro do contexto. Ok, nada de sofridão, nada de culpa, culpa não é nossa, não é real, nada, sabe, não vai ter um Deus lá no final que vai me sacrificar, que vai me castigar. Não, eu sou parte dele. Um pai sempre ama o seu filho, pelo menos, um pai inteligente, né, e já desenvolvido, como o bravo. Então, aqui eu vivo, aqui eu desfruto dessa vida, e aqui eu me torno a própria vida em si. Está me entendendo? Aí alguém pode me perguntar até, mas, devia, então não é mais fácil eu deixar isso aqui de lado, essas duas possibilidades, e fazer já diretamente a meditação transcendental? Sim e não. Pode, isso é muito demorado, porque você tem que vivenciar isso aqui, você tem que passar por essas etapas, que é o amadurecimento, que é onde a gente aprende a enxergar o outro como se, aprende a tocar o outro como se aprende a manipular a vida do outro como fosse a sua. Porque tudo se torna um aqui, aqui é unidade. Hoje fala-se muito em Bávara, Bávara, Uno, somos todos um, na unidade, parará, parará, é isso aqui, na unidade interior, onde só existe uma única deidade, o Atma, o Purusha, que é consciência. Sem consciência eu não chego a absolutamente nada. E aqui eu me reforço, aqui eu já experienciei a forma, aqui eu estou experienciando a não forma, o som, o som inaudível, aqui eu experiencio o OM, aqui eu experiencio o Purusha, a Shakti e a Prakriti, A, o, M, aqui eu experiencio a síntese, o OM, com tudo que ele me traz. E aqui eu transmuto, eu tenho que dar esse salto quântico, eu tenho que vivenciar essas etapas, percebe? Eu tenho que amadurecer, eu tenho que não jogar fora o que é Tamas, porque eu também sou Tamas, o meu organismo também é cocô, mas ele é tão bem-vindo, é tão bom quando você faz um cocô, você olha, você fala, tá tudo ok comigo? isso a Ayurveda te ensina, entendeu? Você olha para o seu xixi e você fala, tá tudo ok, meu rim tá ok, meu fígado, minha bilis, tá tudo ok. Então, tudo é importante, tudo tem um significado, tudo é divino. Essas três fases, onde eu tomo contato com a informação, aqui eu assimilo a informação, nós assimilamos o que é yoga? ou eu tô no faz de conta? É aquele ativista, né, que briga, grita, berra, xinga, exclui gente do seu Facebook, exclui gente do seu WhatsApp, exclui gente de um monte de gente, de um monte de coisa, porque é isso, porque lá lá, vamos defender os fracos, vamos defender a minoria, mas não larga a mão do seu iPhone, de jeito nenhum. Então, sabe, cai a ficha, minha gente. O que tá sendo dito não tá sendo coerente com o que tá sendo feito. Cai a ficha. E qual o problema de ser isso ou ser aquilo contanto que você seja verdadeiro, contanto que você seja honesto com você mesmo. A lealdade é pra gente, a fialdade é pra gente, não é pro outro. Não é pro outro. Isso é yoga. Nós fazemos yoga o tempo inteiro sem saber. Nós praticamos yoga o tempo inteiro sem saber. Yoga é vida. Yoga é sistema de enxergar o mundo. Estamos aqui aprendendo, reaprendendo, relembrando. Nada disso que eu possa dizer pra vocês é novidade. A alma de todos nós tá careca de saber disso. Tá careca de saber, mas não é que tem razão mesmo. Claro, sua alma já conhece isso. Ninguém, um de nós é marinheiro de primeira viagem. Então, praticamos yoga lá, aquele continente é muito antigo. Nós já vivemos lá muitas vezes. E hoje estamos aqui trabalhando esse momento. Sabe qual que é esse momento aqui? Esse do íntimo, do subjetivo, do não forma, da essência, dar esse salto quântico e passar a ser essa essência? É o momento que nós estamos vivendo. É pra isso que também estamos confinados dentro de casa ou ainda não se tocaram. É pra isso, pra um bem melhor, da própria Gaia, pra própria sociedade humana? é pra isso que estamos vivenciando tudo isso, estamos amadurecendo. Aposto que nenhum de nós, um pouco mais consciente, obviamente, é a mesma pessoa de quatro, cinco meses atrás. Dentro de casa estamos tendo os maiores aprendizados, as maiores emoções. Estamos nos descobrindo, estamos vivendo conosco mesmo o quanto é suportável ou insuportável a minha presença, a presença do outro, o quanto é adaptável, com o que a gente precisa fazer, como a gente vai gerir o nosso emprego, como a gente vai, sabe, se moldar novamente numa outra perspectiva, numa outra realidade, muito mais simples, muito mais honesta, muito mais concentrada, não é? E muita gente está se saindo muito bem. A grande maioria, ou, ainda tem os inconscientes. Nessa fusão da essência para a transcendência, é aqui que eu me torno um acordado. Aqui tem poucos acordados. Aqui tem poucos acordados, tá? Mas tem. Aqui, todos se tornam acordados. E pelo sistema autônomo... Mas o que é... Mãe, o que é ser um acordado? É consciente. Vocês têm que entender que aqui eu tenho outro papel aqui nas lives. A palestra não é minha. As pessoas ficam, às vezes, eles vêm esperando o Eric falar. Uma coisa interessante, até para as pessoas entenderem, que, assim, eu chamei ela para trocar uma ideia, tá? E é muito louco, porque muitas vezes as pessoas esperam que eu e minha mãe falamos a mesma coisa. Não. Muitas vezes a gente tem até pensamentos diferentes. Mas não é isso que eu quero trazer aqui. É que aqui eu tenho um papel diferente, que é tentar esclarecer alguns pontos que podem não ficar claros. Né? eu ter uma vida comum aqui no primeiro momento do karma, eu ser uma pessoa atuante na sociedade, eu ter atividades comuns, como todas as pessoas e outras diferenciadas, mas eu não abandono a minha essência. A minha direção, o meu foco é a minha felicidade. porque se eu for uma pessoa feliz, eu faço o outro feliz. E amar é cuidar do ser amado. Amar é se doar às pessoas que amam, ou a uma sociedade, ou a questão. Percebe? Então, ver o outro bem faz feliz a quem ama. E vice-versa. Se eu me doar, eu vou receber. É o Purnamadá por Namidão. Braum, ele se doa o tempo inteiro. Ele nos serve o tempo inteiro. E quanto mais ele doa natureza, mãe Gaia, universo, os sistemas, os planetas, a própria vida, o céu, o mar, o oceano interno, o sentimento, quanto mais ele vai se doando, mais ele vai, ele tem. Ele nunca para, ele é inesgotável. E nós não fazemos isso. Nós somos totalmente limitados, tanto que essa matéria limitada, ela perece. Em algum momento, ela entra em óbito. Porque nós esquecemos, olha que absurdo, de oxigenar todos os nossos órgãos. É por isso que a gente entra em óbito. Entra em falência orgânica. Porque a gente não coloca prana suficiente, prana, tejas e odias, em todos os nossos órgãos físicos. estou falando de físico. A gente respira rápido, a gente é estressado, a gente é inesgotável, a gente vai, entendeu? Isso o yoga vai trazendo o resgate de tudo isso. Mas aí é outro estudo também. Mas um acordado é aquele que tem uma distração, tem um prazer na vida, mas sabe que a vida não é só isso. Ele usufrui de todos os prazeres externos, mas ele também se regogiza internamente. Ele sabe disso, ele aprende o respeito, ele aprende, ele vive a amplitude, ele está aqui na segunda fase, a amplitude do respeito, do amor incondicional, que seria o amor divino. O amor incondicional ainda é humano, teremos que partir mesmo para o amor divino. e o não acordado é aquele que tem o prazer, por exemplo, você falou do futebol de ontem, vai e briga com o vizinho, porque o vizinho é do outro time, o vizinho xingou, você xingou, eu me identifiquei, foi lá, deu uma porrada no cara. Entendeu? Isso é um dormente. Porque os prazeres da vida existem para nos satisfazerem momentaneamente e eu estar em felicidade o tempo inteiro. Que aquilo não macule, não macule de forma alguma, seja o que for, falando de tudo agora, absolutamente tudo, não macule a minha essência, a minha divindade, a minha divindade, coloque o nome que você quiser, do meu puruxa, porque o que eu sou de verdade é essa centelha divina, é esse segundo momento que vai transmutar para ser absolutamente tudo. Então, quando eu esqueço disso, aí eu olho o outro como feio, gordo, pobre, nojento, burro, sabe? De castas inferiores ou de castas superiores, aí eu separo. Aí o dormente tem uma visão sectária, o dormente, ele classifica, ele rotula, entendeu? Ele, sei lá, ele faz um monte de bobagens, ele vai cada vez mais para fora e fica longe da divindade. Quando você fala de espirituais, ela fala, que bobagem, isso é bobagem. Isso é bobagem. Eu faço yoga, apenas yoga, só que yoga é tudo isso, é caminho de volta, é caminho, sabe, certeiro, que você queira ou não. Ah, mas só quem vai fazer a meditação ou o asana ou o caminho iniciático, não. Se eu falei que é vida, a vida, em algum momento, em algum tempo, né, dessa vida, que vida é contínua, não é só essa que a gente nasce e morre, estou falando de uma vida perene, né, em algum momento você vai entender isso, né, e todos têm essa centelha divina, porque senão não teria movimento. Se não tem movimento, não tem chat, se não tem consciência. É que a consciência é pequenininha, ninguém falou para essas pessoas ainda tudo o que elas podem ser, e são. Respondi ou não? Não respondeu. É claro que você está dando esses exemplos e essa visão de um escopo fora de um aprisionamento que a gente tem de formas, né, porque a partir do momento que eu chamo de aprisionamento de forma, que é o viver na sociedade e a gente não pode descartar tudo isso que tem na sociedade porque é tipo modo survival que as pessoas têm também, né, tá tudo mundo no modo sobrevivência total, que é claro, é necessário, é extremamente importante, mas o que você está falando é ir além disso, tudo isso é necessário, cada um está no seu rolê, buscando seus ideais, buscando as suas necessidades para sobreviver, para ser visto na sociedade, eu chamo que hoje em dia é literalmente sobreviver, né, porque a gente está num momento da humanidade bem forte, e o que você está colocando é algo além, é isso que eu estou entendendo, é quando a gente quebra essas barreiras, entende as necessidades e quebra as barreiras da necessidade do aprisionamento físico. porque veja, se você para chegar nessa segunda fase aqui, ó, aqui está o livro, nesse segundo momento, você tem que trabalhar uma desconstrução de tudo aquilo que você está construindo em si há milênios, vidas e vidas e vidas ser manifestadas nessa mesma matéria, não é a mesma matéria, mas a matéria da terceira dimensão, e você está vivendo, vivendo e atuando de forma consciente ou inconsciente, com erros e acertos, etc, etc, você tem que desconstruir um monte de areia movediça onde estão fundamentados nossos valores, que às vezes não são reais, normalmente não são reais, nós somos muito mais livres, nós viemos para a terceira dimensão, sempre que um ser nasce, ele nasce livre, quem aprisiona é a sociedade, é a família, que já vem com uma certa estrutura conceitual, colocando, vai ser isso, vai ser aquilo, precisa disso, precisa daquilo, etc e tal, percebe? Quando a minha alma já vivenciou, eu tenho certeza que nesse momento de todo mundo que está nos assistindo, nenhum pai, nenhuma mãe teve que vir e corrigir, filhinho, não pega a revólver e mata o vizinho, que isso vai contra a lei de Deus, porque isso já veio do seu sua bava, já veio na sua índole, e isso pressupõe que você já praticou isso em vidas anteriores, já assimilou, já interagiu, segundo o momento, e já se tornou um ser de paz, você não mata mais o ser humano, a não ser em defesa própria, né? Mas tem ser humano que é o mitê dele, ainda não aprendeu, essa alma ainda não foi tocada pela sua divindade, mas vai chegar o momento, porque Brown não perde nem um tiquito de si, senão ele não é perfeito, onisciente, oniabarcante, onipenetrante, ele deixa de ser total, a totalidade. Então, a gente precisa abrir para a pergunta, mãe. Eita, eu falo demais, eu falei que eu ia falar demais, então são três momentos, o yoga necessariamente nos leva a isso, o yoga traz isso, ele está totalmente fora de qualquer tapetinho, não é que ele está fora, ele vai muito mais, ele cresce, ele amplia, sabe? Ele é gostoso demais, ele tem possibilidades para todas as manifestações possíveis de cabecinha humana, né? A gente tem que ver o yoga dessa forma, é um olhar, né? Essa unidade é um olhar. Ô mãe, enquanto o pessoal vai colocando as suas perguntinhas aí, é aproveitar que você está aí ao vivo e o pessoal está escrevendo e tudo mais, algumas pessoas já tinham feito perguntas, eu vou pedir para o pessoal repetir a pergunta, porque ela vai ficando no chat, eu não tenho como ficar procurando no chat aqui, tá? Fossam fazer as perguntas, tanto para mim, quanto para ela, a gente está batendo um papo aqui. Sim. Ô mãe, você vai começar uma turma agora, né? Do curso de meditação e autoconhecimento em setembro, não é isso? Vou, meu filho, vou porque é assim, eu não tinha intenção nenhuma esse ano. Vão colocando as perguntas, gente. É, eu já estou com o curso lotado, estou com turmas, algumas turmas em andamento, fora essa turma de início que adentra a nossa escola, eu tenho turmas internas que também acontecem, então, e a gente confinado, é tudo, eu tenho que ter tempo disponível, etc e tal, mas enfim, não tinha intenção nenhuma. Mas como a gente fez, estamos fazendo o Yoga Sandhya, desde que começou o isolamento, já estamos, ó, tenho aqui, hoje foi o 143, né? centésimo quadragésimo terceiro dia de Yoga Sandhya, todos os dias fazendo, é um daço, é um servidor da escola que traz, então, está havendo uma procura muito grande, é um momento que eu não posso, de verdade, deixar passar isso em branco, né? se aconteceu, mesmo que não estava na minha programação, é essa reformulação, é essa nova adaptação, né? Nos colocaram dentro de casa, para algum sentido também tem, então, a minha função é passar esse autoconhecimento, é um curso que vai trabalhar exatamente esse primeiro momento aqui, da desconstrução, e aí a pessoa adentra, mas a gente não ia falar disso, né? Não, é que eu aproveitei o momento que eu abri para a pergunta, enquanto o pessoal vai escrevendo, para a gente não ficar olhando para a cara um do outro, eu falei, ah, fala um pouquinho do seu curso, e o pessoal não está perguntando, então a gente vai falar o que a gente quiser, vamos falar de qualquer assunto aí, gente, perguntem, pode fazer a pergunta que vocês quiserem, o máximo que a gente vai responder é não sei, exatamente, e às vezes eu invento também, não, mentira, brincadeira, para concluir, aí eu falo não sei, eu falo, não sei, não sei, eu falo muito também, tem gente que já ficou brava comigo, como você não sabe, eu falo, mas gente, eu não sou o Google, pô, é impossível saber, tudo, né? Então, só para concluir, a gente vai parecer doido, né? Do curso, quem quiser, entra no site do Naradeva, está lá bonitinho, fala com o Felipe, está aqui embaixo, está no chat já, está em todo lugar. Ah, que legal, obrigado. Já que vamos trabalhar, vamos trabalhar bem, A Cláudia fez uma pergunta, para quem nunca ouviu todos esses, para quem nunca ouviu todos esses nomes, e já tem religião, como você acolhe? Da mesma forma, todos os caminhos são válidos, aquilo que eu falei, todos os, dentro da Shudadharma, eu acho que você está perguntando, né? E dentro do Yoga, porque assim, as religiões são necessárias, ainda o grande, a grande massa da humanidade, não sabe andar com suas próprias pernas. O Yoga traz isso, essa libertação, né? Mas nós precisamos ainda de, de coordenadas. Então, aquilo que eu falei bem no começo, quem faz a religião é você, somos nós. Então, assim, Yoga não é religião, Yoga, através do Yoga, saíram algumas, que é o Bhakti Yoga, nosso, nosso momento devocional, né? Nosso momento glorioso, a devoção está em todas os Yoga, todas as manifestações, todas as religiões são bem-vindas, dentro do Shudadharma, eu posso falar por ela, né? É ela que eu represento, que é o caminho da meditação, o caminho interno, para nós isso não importa, entendemos que isso é o momento da pessoa, ela tem que passar, é o amadurecimento, é o estar vindo, se ela vem de coração, se ela vem, sabe, com a mente aberta, aquilo que eu falo dos meus cursos, eu falo muito isso nas lives do Yoga Sandhya, e os nossos daças também repetem, graciosamente, como a Devi fala, fica facinho na meditação, porque se eu vou para uma meditação, se eu vou para alguma atividade de Yoga, já com preconceito, totalmente fechada, limitada, esperando o pior, não vai fluir nada, como tudo na vida, né? Mas assim, as religiões são muito bem-vindas, elas são necessárias, a Shudadharma não é religião, não, você pode pertencer ao braço que você quiser, temos lá, eu inicio, inicio bastante gente, eu tenho Pabalorixás, Ialorixás, pessoas, eu tenho católicos, eu tenho padres, eu tenho judeus, judeus, tem tudo, esotérico, que é esoterismo puro, né? Yoga, quando a gente estuda profundamente, é puro esoterismo, Yoga Brahmavídeo é esoterismo puro, aquilo que Blavatsky estudou, através da Índia, é esoterismo puro, é a confecção do universo, é o Jagat Vyavassya, a formulação como isso, sabe? Se formule como ele acontece, o universo, isso é Yoga, está tudo dentro de Yoga, não existe nada fora do Yoga, né? E, Shudadharma sendo a raiz de tudo, em qualquer religião que você esteja percorrendo, você vai encontrar a Shudadharma, vai encontrar pedacinho aqui, pedacinho ali, uma coisa parecida, uma coisa assim, bararararará, Shudadharma está em tudo, porque ela é a raiz de tudo. Eu digo, eu ouso dizer que Shudadharma é a base de tudo, porque é o amor, é a luz do amor que vivifica e que floresce todo o entendimento divino, que brota no coração espiritual, não tem aonde brotar, a não ser no coração espiritual. E quando o coração espiritual fala, nosso olhar amansa. Se olhar amansa, entendeu? Não tem nada errado, está tudo correto, o objetivo principal é o encontro da felicidade. Você é feliz aqui, você é feliz ali, você é feliz, entendeu? Esse aqui não é o caminho único, o caminho único é o seu coração. Esse daqui não sou dona da verdade, muito pelo contrário, não coloque em mim expectativas como instrutora, como guru, como isso, como aquilo, de forma alguma. Eu só sou uma pessoa que estou vindo no caminho um pouquinho na frente de anos, porque tenho 64 anos, né? E estou dentro desse caminho desde os meus 14. Também não quer dizer nada, porque se eu fosse uma biópsia, ficaria sentada fazendo ONG, e nada poderia ter acontecido, alguma coisa poderia, que não saiu do lugar. Tem gente que senta a bundinha ali durante 10, 15, 20, 30 anos e não sai do lugar. É burro, chucro, limitado, sabe? Não muda esse conceito mental. Tem gente que senta, toma o contato, se predispõe, se torna facinho, põe o coração para ver, vira, vira a mesa. Não tem tempo, é atemporal. Então, bem-vindos todos, bem-vindos todos. Não entre em conflito de nada. Lembrando que o que a minha mãe está explicando agora é o conceito de religião no formato popular, tá, gente? Obviamente, né? Porque se a gente for estudar profundamente o que é religião, o que é conceito religioso, o que é ciência dentro da religião, o que é um estudo dentro da religião, a gente vai ver que até a medicina é uma religião. Muitas coisas do que a gente imagina, porque a partir do momento que você se transforma em dogma, em regras, em leis. Então, são conceitos que a gente tem. É muito importante. Eu passo uma experimentação dessa muito grande, mãe, quando eu estou com os grupos na Índia. É uma coisa que eu percebo muito isso, né? Porque a gente só consegue ver a outra religião através do nosso prisma do que nós tivemos, do que é religião para nós. Então, é muito interessante isso. Quando você está com um indiano, por exemplo, que não teve sobre um prisma cristão, judaico-cristão, e ele vai entrar numa igreja, por exemplo, quando eu levo os indianos, meus amigos, para visitar, eu já levei algumas vezes na Praça da Sé, ali, aquela igreja maravilhosa, eu já levei em outros locais também. A forma que eles entram e enxergam aquilo que nós conhecemos como religião, que não é a minha base, mas é a base da maioria do brasileiro, é diferente da forma que nós, quando chegamos na Índia, enxergamos dentro dos templos, porque aí vai ser a forma que a gente vê do que é religião. Então, isso é muito interessante também, esse contexto, a gente sempre analisar. E, é claro, se você for falar com um cientista, com uma pessoa que estuda a religião de um outro formato, vai ver a religião ainda de um outro formato. Então, é bastante importante ver sempre qual prisma que aquela pessoa está falando daquilo. Isso é extremamente interessante. de saber que eu sempre falo assim, toda cultura tem os seus prós e seus cobras, né? E uma das coisas que eu acho, assim, encantador na cultura indiana é que eles, obviamente, é uma coisa cultural deles, é familiar isso, eles trabalharem essa essência. Então, antes, para conceberem um filho, eles já trabalham, eles se trabalham durante a gravidez, durante o desenvolvimento do feto, no nascimento, já fazem os samskaras, do bebê, já vão praticando. Então, o bebê, eu falo, eu brinco, né? Que o bebê, dentro da barriga da mãe, já deve fazer astanas, faz o on, já experimentou o guia através da mãe, então, ele já nasce com aquela sensação ou aquela sensitividade. Então, isso facilitador, são meios facilitadores, que vai fazer com que aquele ser também se interesse por tudo aquilo, porque o cheiro é conhecido, o som é conhecido, do feto, sente absolutamente tudo. E nós não. Então, como meio ambiente, também é favorável. Eu vou colocar uma vírgula aí. Na verdade, mãe, eu vejo isso mais por uma questão, o que nós chamamos de cultura indiana, que não é o todo, claro, a gente está falando de uma parcela também, porque a Índia está extremamente globalizada hoje, mas a gente está falando, a gente está falando, na verdade, o que você está falando é o que nós chamamos dos povos originários, porque os povos originários dos diversos continentes do mundo, eles viviam dessa forma e ainda vivem, muitos povos do continente africano, muitos povos na Oceania, aqui na América do Sul, na América Central, como na Índia também. Eu costumo dizer que a diferença é os povos originários ou esses conhecimentos desses povos originários, eles sempre são no, você viver a sua experimentação do aqui e agora. E os povos modernos, onde a gente está constituído dessas sociedades modernas, é viver num futuro que não existe e você fica apegado em algo que não existiu ainda. Você não vê na criança hoje pensar assim, viva agora, curta agora, chupa o seu sorvete, sei lá, põe o seu pé no chão, curta esse momento. Não. O que essa criança vai ser quando crescer? Você já pensou no que ela vai ser para a faculdade? Como assim? A criança tem seis anos de idade. Como assim você está pensando na faculdade e deixa a criança viver os seis anos dela? Quando ela entra na faculdade, ela nem lembra o que ela tinha seis anos, porque ela viveu aos seis anos pensando o que ela ia ter com dezoito. É. Ela vive... É uma grande chave. Ela vive uma puberdade precoce. Nós estamos atropelando as idades. Nós estamos atropelando as maturidades. Por isso que eu falo somos adultos mimados, que fomos atropelados em várias contendas, em vários momentos, da nossa educação, do nosso crescimento, enfim. Isso agora faz falta. Faz falta, porque na idade adulta eu preciso daquela experimentação. É aqui esse primeiro momento, esse segundo momento para me transmutar. É necessário para me transmutar o entendimento, viver a vida. Viver a vida de forma comum. E a pandemia trouxe isso, de certa forma, trouxe a realidade de mundo. Porque sem a gente perceber, é colocado para a gente desde que a gente é criança, através da televisão, através da revista, através da escola, através das pessoas que nós vamos morrer velhinhos, que vamos ter uma vida plena, maravilhosa, cheia de gozos e celestiais. Vamos ser ricos e conquistar tudo. O que é uma grande palácio, é uma grande mentira. Aí quando vem uma pandemia que nos obriga, de certa forma, a fazer situações para a gente não morrer, para a gente não contrair um bendito vírus para morrer. Onde mostra para a gente que a vida é finita sim. E a vida sempre foi, na verdade. É que as pessoas que criaram uma ilusão mostram que a gente tem que, não é que voltar, porque a gente nunca deixou de viver o aqui e agora, mas ter consciência de viver no aqui e agora. Há uma grande diferença. A gente sempre viveu o aqui e agora. não tem como você viver o futuro e nem viver o passado. Porque há um segundo que você chegou no seu futuro e ele já é seu presente, que no segundo seguinte esse seu presente virou seu passado e você já alcançou o seu futuro que já não é seu futuro e já é o seu presente. É verdade. É assim, é respirar. É respirar. É respirar. É viver conscientemente o seu presente. A sua respiração passada já não existe mais. Exatamente. É passado. E a sua respiração que eu vou fazer daqui um pouquinho, ela ainda não existiu. Ela não teve necessidade disso. Esse momento, isso é foco que a meditação traz desde aqui do primeiro momento. Então, aí nós temos várias técnicas de meditação ou várias técnicas até as mais profundas aqui no segundo e terceiro momento utilizam o foco. Entendeu? Porque ela é necessária, porque o ser humano não tem foco. Ele bateia o tempo inteiro. Ele fica no desespero da ansiedade vivendo algo que ele às vezes não vai nem vivenciar e deixa de viver o seu presente. Que às vezes está ali, sabe? Na frente dele para ele só pegar e viver aquilo, né? E ele não vê, ele não percebe porque ele está desfocado. Nós estamos desfocados da verdadeira essência. A minha verdadeira essência, não, aquilo que eu acho que eu sou, eu acho que eu sou, esse achismo é perigoso. Eu acho que eu sou isso, aquilo, eu acho que eu preciso para ser feliz isso, 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 aquilo, eu acho que não sei, sabe? E a gente acredita em muita bobagem. Tem um monte de perguntinha que fale. Tem, tem o pessoal falando que está vivendo na superficialidade, minha intenção é muito grande, qual caminho seguir. Acho que o caminho sempre é do coração, não tem outro caminho. mas a gente precisa desconstruir para se apoderar do ser real que somos para a gente passar a viver de verdade, sabe? Então, é a grande sacada, isso o yoga te traz, isso o yoga te dá. Nesse momento de Kali Yuga, que a gente está vivendo em Kali Yuga, e sagrada é Kali, para de pôr a era como a culpada, a era não é culpada da nossa corrupção. Nós somos corruptos, não é só o governo fulano, beltrano, ciclano, como todo mundo diz, né? Nós somos corruptos. Eu sou uma pessoa... Alguns mais, alguns menos, só essa é a diferença. Desculpa, gente, é uma realidade de mundo. Entendeu? Nós somos desleais, até conosco mesmo. Nós somos mentirosos. Nós temos relacionamento, você não sabe por que o relacionamento não dá certo. Você mente no seu relacionamento, você mente para si mesmo, você acredita. Um dos grandes enganos, vou pegar o livro de novo, que não devemos ir direto na meditação transcendental, porque ela traz êxtase, ela traz samadhi, você tem um samadhi sem vivenciar essas duas etapas anteriores, estão me entendendo? Eu vou achar que eu sou iluminado. Percebe? Porque eu vou ter fragrâncias, eu vou ter pontos que eu vou enxergar. O adnachakra abre, o cardíaco abre, o sarrasra vai abrindo, os chakras menores também. Mas, mãe, para se iluminar todo mundo consegue, é só enfiar o dedo na tomada. É. Eita, nós, né? Mas, é perigoso, Eri. O falso profeta... Ah, não, pensei que era perigoso tomar choque, também é, né? O falso, o falso, aquela pessoa, sabe, ah, estou sentindo uma presença, e já se põe lá, guru de não sei o que, atende, 10 real a hora. Não. É, sabe, é muito ego. O jiva, não é para ser eliminado. O jiva, é para ser doutrinado. O jiva, a nossa personalidade, é para ser reeducada. Como diz, Sri Bhagavan Mitradeva, adestrada. Vamos fazer, nós somos, nós somos homens animais, homens no sentido de ser humano, né? É, animais, totalmente animais. Nosso instinto ainda é muito poderoso. Nós não controlamos cocô e xixi. E deduzimos que Cristo, que Buda, que Krishna, foram iguais a nós. com o corpo igualzinho a nós, que tinha fome, que tinha sede, que suava, que tinha calor, que tinha isso, que não. Olha onde vai a nossa, a nossa inteligência, não estica, não amplia. A meditação ou o yoga amplia essa consciência, porque tem uma regrinha de três, que são as respirações, os pranayamas, são fundamentados no inspirar, no reter e no expirar. E aí a mente expande, com várias técnicas. Cada escola tem a sua. Se eu for, se o Eri for chamar vários instrutores de várias técnicas, todos vão falar assim, a minha é melhor. A minha, olha, é diferente, ela tem isso de diferente, ela tem aquilo. Isso aqui no Ocidente, na Índia, eles não brigam, eles não estão nem aí, porque eles sabem que é unitivo. não se separa, tudo é necessário. Essa premissa tem que ficar na nossa mente e tudo é Bram. Quando eu tenho esse entendimento, quando cai a ficha no segundo momento, eu paro de me preocupar. Porque tudo é Bram, eu estou em Bram, eu sou o Bram e tudo vai acontecer em Bram. Está tudo certo, está tudo correto, o Dharma está sendo feito. Não existe a possibilidade do universo de uma folha cair sem a autorização ou consciência daquele que construiu tudo isso. Daquele não homem, daquela consciência, daquele arquétipo, daquela força motriz, daquela força raiz. Ora, se a minha fé poderosa segura nessa premissa, tem medo de quê? Se a minha fé segura uma premissa dogmática que tem um fundo de areia movediça, aí eu vou ter medo até da morte. Todo mundo fala, 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 mas ninguém quer morrer porque ninguém experienciou a morte, ninguém é consciente, ninguém é acordado. Um acordado não tem medo da morte porque ele viaja em planos sociais. Ele não está nem aí com isso. Mãe, a gente vai ter que interromper a live, não vai ter como responder todas porque já deu uma hora e quarenta de live. Uau! E é muito tempo, assim, não dá para a gente continuar. Gente, eu peço desculpas, nunca dá para responder todas as perguntas, por mais que a gente queira responder aqui. A Melca falou bonitinho, a Melca falou bonitinho, todo mundo está falando bonitinho. Gente, é muita coisa. Esse primeiro momento envolve muitos, muitos fatores, inúmeros fatores. O segundo também, mas um é externo, o outro é interno. Um separa e através dessa separação, que também é bacana, é diversidade, diversidade na unidade. Na diversidade, eu apreendo, na unidade eu existo e eu me autorealizo na transcendência. Eu tenho que me permitir a possibilidade dessa confecção. Eu tenho que desconstruir aquilo que tenho de enganoso em mim, de ilusório, para mim fazer, sabe, resplandecer, sabe, vir a tona aquilo que realmente eu sou, a centelha divina. entendeu? E a começar em mim, tudo começa em mim, tudo se centra em mim, tudo termina em mim, se é que alguma coisa termina. Na realidade, não tem começo nem fim, mas vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer. Está tudo centrado em mim. Yoga, isso é yoga. Essa concentração, essa percepção de equilíbrio, essa per... Ai, você faz tudo isso? Claro que não, minha gente. Claro que não, eu tento, eu sou, eu sou uma aprendiz, sabe, tem dias, eu sou humana também, né, então, mas a gente, ninguém aqui está julgando, pré-julgando, condenando, nada disso, não existe certo e errado, não existe feio, bonito, alto e baixo, feio, gordo, magro, ai, que bobagem, quanta bobagem, pau de enchente, tudo isso é pau de enchente. Mamã, vou ter que interromper aqui, porque senão vai ficar muito longo, queria agradecer você e a todo mundo que está assistindo, lembrando que os contatos da minha mãe, todo o trabalho dela, do curso dela e tudo mais, estão todos aqui embaixo nos informativos, gente, obrigado por mais essa live, vocês estarem aqui, como sempre, não dá para responder todas as perguntas, é muito difícil, mas se vocês quiserem falar mais com a Devi, conhecer mais o trabalho dela, tem as redes sociais dela aqui também, tem os links dos cursos, das atividades, ela volta para uma live ou outra aqui, o Naradeva entrou agora numa série de lives, que a gente vai ter com toda a equipe do Naradeva, todo mundo está assumindo um quadro, nas nossas redes sociais, vai ser assim, é um sonho se realizando, porque eu sempre quis fazer isso nas redes sociais, e agora a gente vai conseguir fazer, todo mundo vai ter o seu quadro, vai estar expondo ali as suas ideias, cada um do seu formato, e uma das coisas que a gente gosta muito, de ter no Naradeva, é uma coisa que é um pouco forte para algumas pessoas, ou até não, é difícil entender como pode existir um local onde várias pessoas trabalham, e essas várias pessoas também podem ter ideias diferentes, até da forma de trabalhar, é possível, com uma simples palavra, se chama respeito, é uma coisa que a gente precisa muito nos dias atuais, que é respeito, O respeito ele se faz por vários âmbitos, obviamente, por vários grupos, por vários aspectos, várias bolhas, vários prismas, etc, etc, obviamente eu não estou falando só do respeito dentro do Yoga, mas eu estou falando sempre do respeito às pessoas, aos seres humanos, aos animais, aos seres, aos grupos, às sociedades, às bolhas, como vocês querem chamar, e isso é uma das coisas que a gente tem como princípio básico, eu lembro que, desde que a gente assumiu o Naradeva, quando a minha mãe passou para mim, para minhas irmãs, uma das poucas coisas que ela pediu, era manter essas ideias do Naradeva, então, por exemplo, desde o começo do Naradeva, e tem até algumas pessoas aqui, que estão lá desde o comecinho, 95, 96, 97, há 20 e poucos anos atrás, e o Naradeva sempre foi a porta para todas as pessoas, sabe, pessoas das, antigamente se chamava das várias tribos diferentes, hoje nem se usa mais essa terminologia, hoje em dia, se pode ser chamado de bolhas, ou grupos sociais, ou minorias, ou grupos isso, ou grupos aquilo, ou outro, vão ter vários nomes, depende de que grupo, ou de onde você esteja falando, obviamente, e o Naradeva continua sendo assim, mas a nossa base se chama respeito, isso serve para tudo, e para todos, então, quando a gente tem um bom senso, o respeito perante ao próximo, a casa está aberta a você, ou qualquer pessoa que queira colar e somar, é bem simples como funciona a vida, a gente tenta mostrar da forma mais simples possível, que é essa forma, respeitar o próximo, e aí a nossa ideia com tudo isso agora, é trazer esses várias pessoas aqui, a minha mãe agora, quando ela coordenou, e manteve ali 108 Yoga Sanjas, a gente criou agora um canal, só para o Ashram, só para a Shuddha Dharma, porque era muito Yoga Sanja, todos os dias, não que seja ruim para o canal do Naradeva, o canal do Naradeva é legal para caramba, gente, mas a gente percebeu que a Shuddha Dharma, estava precisando de um canal próprio, e a gente criou esse canal, que tem agora ali, onde tem os daças, que está bem bacana, muito bacana, e o maior exemplo, o maior exemplo de como funciona o Naradeva Shala, é como funciona o Ashram, hoje você vê no Ashram, um trabalho único, que eu nunca tinha visto em nenhum outro, e olha que eu sou rato da história da Shuddha Dharma, quem sabe um dia, eu até escreva sobre isso, era bom, onde você tem os daças, fazendo os rituais para os outros daças, e para os próprios instrutores, porque dentro da nossa linhagem, da nossa forma que a gente vê o mundo, na forma da instituição, ou na forma social, existe o instrutor e o aluno, da forma da transcendência, que foi exatamente o que a minha mãe trouxe para nós, não existe aluno e não existe instrutor, existem pessoas, pessoas que estão no mesmo caminho de conhecimento, aqui você tem a informação, aqui você vivencia ela, então prestem atenção nisso, nas atitudes, não no que a pessoa fala, ela pode falar muito bonito, inclusive eu, por favor, mas aqui são as atitudes, é nas atitudes que a gente avalia, avalia, a maturidade, a maturação, qual o envolvimento de essência daquele ser, com a vida, com a vida, eu queria agradecer então, vamos já nos despedindo também, agradecer a todos que ficaram com a gente todo esse tempo, eu vi aí, o número de pessoas está se mantendo até agora, legal, bacana, um bom sinal, nós estamos com o nosso canal novo, do Asheran Sarva Mangalan, temos Yoga Sandhya, que é um ritual de prosperidade e cura, cura física, mental e espiritual, todos os dias, às 18h30, às 18h, emanações de cura, com todas e variadas técnicas, por causa desse isolamento mesmo, temos as luas, a confecção das luas, das quatro luas, amanhã, inclusive, às sete horas da manhã, temos lua minguante, é uma meditação da lua minguante, a gente acompanha direitinho, vamos ter o Ganesha Jaturki, que o Erick falou no comecinho, tudo online, e eu já subi vários trabalhos nossos, Erick, não sei se você viu, lá no canal do Asheran também, antigos, mas estão muito bonitinhos, de outros dinanas datas também, que são instrutores da instituição, e todos os daças, do Sarva Mangalan, que estão atuantes, esforços ali, têm uma atuação na sociedade, como terapeutas, vão estar com o seu pedacinho, vai ter um espaço dentro do nosso canal, explicando para que veio, como trabalha, e dando o seu endereço, sua localização, seu modo de trabalho, o seu tratamento, para vocês entrarem em contato, todos, tem muitos terapeutas, muitos, muitos, de várias performances, isso tem que ser enaltecido, isso tem que ser trabalhado, ser um daça, é ser um servidor, não adianta pegar esse título, e pôr na gaveta, e não adianta, você falou que eu inovei, não adianta eu pegar, um conhecimento que eu adquiri, e também engavetar, certo? Amanhã eu me realizo no meu Mahasamadhi, alguém vai continuar, pelo que eu estou vendo, vai ter um monte de gente aí, está ligadíssimo nessa proposta, eu acho isso bacana, quando a gente vê um trabalho seu, assim, realizado, se espelhando no outro, e sendo bem feito, porque eles estão fazendo de forma glamorosa, é muito gratificante, é muito assim, sabe? Dharma cumprido, Dharma meva jayate, Dharma se cumpriu. Então, é isso, não estamos aqui para ficar retendo informação, eu estou aqui como Sirivajra, que foi meu primeiro mestre iniciador, externo, falava que isso seja difundindo para o maior número de pessoas, e que cada um faça o seu sândia. Nós somos os nossos protagonizadores, nós somos aqueles que tomamos conta da nossa vida, o yoga nos traz essa sensação, essa sensitividade, essa força, que isso é uma força. O yoga nos prepara para isso, o yoga nos acorda, o yoga revigora, o yoga empodera, mas de verdade, sem ego, sem título, sem, sabe, sem nada. Eu, Margarete, agora nem devidássica, quero sair desse plano como entrei, sem nada, leve. É isso. Gente, obrigado então, uma boa noite, a gente volta então na próxima segunda-feira, às 20 horas aqui, como eu falei para vocês, até o final do ano, toda segunda-feira nós estaremos aqui, sempre com um convidado novo, ou eu, ou algum outro profissional, ou profissional, ou qualquer profissional do Naradeva vai estar aqui, chamando outras pessoas, fiquem de olho nas redes sociais do Naradeva, que a gente vai estar informando vocês, cuide-se o máximo possível, mantenha-se o máximo possível em casa, quem é possível, quem precisa trabalhar, quem precisa fazer outro tipo de atividade na rua, cuide-se. Isso é bastante importante, não é uma brincadeira, nós todos também somos agentes da saúde, trabalhamos também por saúde física, saúde mental, e sabemos que a gente não está, o que está acontecendo, infelizmente, não é uma brincadeira. Então, o máximo possível... Só para falar, só para ampliar o que você disse, Erick, uma energia transparente que parou o planeta. Então, de fraca, ela não tem nada. Não importa o que ela seja, como chegou até nós. É uma energia transparente, não visível, que parou o planeta Terra. Então, vamos prestar atenção, tem muito mais coisa envolvida nisso. Ok? Beleza, gente? Então, fiquem de olho nas redes sociais com todas as informações para as próximas lives. Qualquer informação, só mande um recadinho para o Naradeva, que estamos aí à disposição, toda a equipe. Beijo, mãe. Beijo, pessoal. Muito obrigado. Namastê. Tchau, tchau. Desliga que eu não manjo nada aqui. Tchau.